Esse vídeo é livre para todos os públicos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram que é arroba vidote11, vamos pro vídeo! Vamos lá dar comida pro dragão, vamos dar comida pro dragão porque senão o dragão fica furioso meus amigos, e aí já era, o dragão ficar furioso ele vai estourar toda essa jaula que vai acabar com todo mundo. Então deixa eu pegar aqui comida, eu vou dar carne podreira pra ele, carneiro e frango, pronto, é isso aí dragão, pode comer tudo esse troço aí, que você vai ficar muito, muito, muito forte mesmo. Tá, deixa eu tentar procurar aqui o soldado-general, o soldado-general... Oi! Cadê a sua boina? É, a minha boina eu botei ela pra lavar. Ai meu Deus do céu, eu preciso então te dar uma outra boina. É que, ela sujou. Cara, você precisa sempre ficar de boina, ó, eu vou te dar uma, vai guardando essas boinas aí, toca. Eu vou guardar elas, o problema é que ela sujou, eu tava fazendo, você percebeu aqui ó, vem cá, eu botei, eu selecionei quem são os soldados que eu tava treinando, treinei um por um, a gente foi lá fazer um treinamento rigoroso, na terra, no barro e daí o que aconteceu é sujar a boina. Ah tá, entendi, você não tinha outra boina, então pronto, agora você tem um monte, tem até uma no chão. Sim. Aqui ó, mais uma no chão pro céu, guarda tudo ela, faz um baúzinho escondido aí, guarda tudo ela. Pra sua boininha sempre ficar na cabeça. Mas olha, eu queria saber com você se você sabe onde tá o mago, cara. O mago eu acho que eu vi ele passando por aí pelo menos e acho que ele tá treinando os soldados deles de novo. Será que ele tá lá ainda? Se ele tá lá eu não sei, só sei que eu vi ele passando por aqui antes, ele passou bem aqui no meio. Aqui no meio? Tá, beleza. Então vamos lá ver no negócio dele. Tá bom. Talvez ele esteja aqui mesmo. Ok, hoje vocês vão dominar a força maior de vocês, ok? Ô mago, desculpe interromper aí, mas como tá o funcionamento? Opa senhor rei, tá indo bem, eles se desenvolveram muito nos dias passados desde que a gente conversou. Estão indo muito bem e daqui a pouco eu já vou recrutar novos soldados. Ah, beleza, você já vai começar a aumentar o exército de mago. Sim. Tá, interessante, vai ser uma boa. Recrutar novos soldados pra treinar. É, é. Tá, ora, beleza. E o que que você, qual que vai ser seu plano? Tipo, encher toda essa ala aqui ou encher tudo isso aqui de soldados? Oi? Você vai querer encher só essa parte onde tá essas luminosas ou mais pra frente também? Por enquanto é só um lado, porque é meio difícil ensinar eles, é bem preciso de bastante tempo. Ah, beleza. Eu vou dar uma dica como rei, assim como eu dei pro general aqui cuidar do exército dele. Tá, pode dar. Escolha alguns pra ser o seu braço direito, entendeu? Pra te ajudar no treinamento. Tipo, esses primeiros aqui, eles podem ser, tipo, uns 10 aqui devem ser os seus braços direitos. Os com experiência, os melhores, você escolhe. E aí eles vão te ajudar, tipo, treinar. Cada um treina mais 30. Você vai, tipo, multiplicar o seu exército gigantescamente. É, pode ser. Muito obrigado, senhor aí. É, foi isso que eu fiz com vocês dois. Por isso que eu escolhi vocês. E olha, ô, Margo, já que você tá conosco aqui, e você é o chefe deles, toma a boina também pra você. Tá. Aí, você é o general dos soldados e o general dos magos, beleza? Ok. Muito obrigado, senhor. Vocês são quem comanda os exércitos. E agora a gente precisa encontrar um general arqueiro também, né? É. Porque é muito importante. Um cavaleiro e um arqueiro. Aí a gente vai ter os quatro exércitos muito, muito fortes mesmo. E aí não tem como, Fê. Aí não tem como. Aí o nosso reino vai ser impossível de se perguntar. Esse reino aqui vai ser, olha, o reino mais forte, mais poderoso da região. Ó, vou falar pra vocês. Cada reino tem pelo menos, pelo menos, tem alguns que nem tem. Um mago. E a gente, olha... A gente vai ter um exército de magos. E o exército vai ter, tipo, dois poderes cada um. Um gelo e fogo. A gente vai ser muito forte, cara. Vamos ser a maior nação desse mundo. Com certeza, a gente vai ser a maior nação. E um dos meus pontos principais, depois que a gente conseguir treinar todo esse exército, todos esses exércitos e tudo mais, é se mudar pra um reino muito maior. É, olha, o cara tá treinando bastante. Mas aí a gente vai se mudar pra um reino muito maior. Aí eu vou, tipo, transformar assim, ó. Vou fazer um castelo no meio e fazer quatro castelos. Um em cada canto do reino. E aí cada castelo vai ser dominado por um exército, entendeu? Caramba, exército dos magos, exército de soldados, exército do cavaleiro, exército do arqueiro. Exatamente. Então, é só uma dica pra vocês. Se vocês continuarem com o trabalho que vocês estão fazendo, cada um de vocês vão ser, por exemplo, o rei de cada castelo. Tá bom. Entendemos? Entendemos. Vocês, então, podem ter um papel muito crucial no nosso reino. Então, trabalha e morre! Pro nosso exército ser cada vez mais forte. E ninguém mais, nunca mais, vai conseguir intervir em nós. Então, vamos lá, Mago. Pode continuar aí. Ah, cadê o soldado? Tô aqui em cima. Tá, beleza. Ele já foi pra lá. Então, tchau, Mago. Bom trabalho. Tchau. Tchau, Silvio. Se você precisar de alguma coisa, é só avisar. Ok. Beleza, vamos lá. Agora que eu e o soldado precisamos fazer grandes coisas. E aí, soldado? Oi. Ó, eu tô vendo que o Mago tá aumentando o exército dele e você aí... Sim, tá ficando cada vez mais forte, tá bom. Você tá bem fraquinho que o teu exército, hein? Não, não, não tá fraco. Olha, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco aliados meus e cada um desses aliados vai tentar treinar mais vinte. Então, cinco vezes vinte, eu não sei fazer contas, mas dá bastante coisa. Cem, Mago. Ô, soldado. É, cem. Vai dar mais cem. Olha. Vai ficar OP. Vai ficar OP. Então, você pode escolher um lugar aqui, ó. Eu criei isso daqui pra isso mesmo, ó. Vem cá. Onde você tá? Aqui, você vai comandar tudo isso daqui, ó. Vem cá. Onde eu tô. Vai. Tô indo. Você... É mais fácil você dar um TPzinho aí, viu? É, eu tô chegando. Cheguei. Ah! São todos os exércitos. Isso aqui vai ser o centro de treinamento. Então, se você quiser, pode quebrar essas cadeiras aqui desses soldados forgados, porque eles tão aqui faz tempo. Então, pode quebrar tudo isso daqui, ó. Derrubar tudo esse puxão e botar eles pra de pé, por causa que é hora de trabalhar. Então, você pode usar tudo isso daqui pra aumentar de soldado o quanto você quiser, tá bom? Ok. Eu vou trazer os outros cinco meus. Meus cinco braços direitos pra eles treinar mais cem em cada um e daí já vai ficar com... Quatro. Isso aí. Isso aí. Com quinhentos, quer dizer. São cem vezes cem. Quinhentos. Tá bom, então. Beleza. Então, ó. Boa sorte também aqui, ó. Beleza. Tem soldadas do gelo. E também tem soldados que são o rei Dark. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Vem cá. Peraí, tá chegando. Fala. É melhor deixar esses soldados rei Dark cada vez mais fora dos nossos planos. Ah, você quer que eu treine mais soldados do gelo e deixar o rei Dark sair? Isso. Quanto mais você conseguir tirar esses soldados Dark, melhor é o nosso reino. E eles não são tão confiáveis assim? É, eles são do reino Dark. Então, eu não sou muito aliado do rei Dark. Então, em qualquer momento, eles podem se virar contra nós. Tá. O pai, eu já tô indo pro meu quarto. Tô indo, tchau. Ah, beleza. Ele vai pro quarto dele. Agora, soldado, pode continuar o seu trabalho aí? Tudo bem. Vou dar uma treinada aqui nesse também. Tá, que eu preciso encontrar, já que meu filho foi lá pro quarto dele, eu preciso encontrar minha filha, né? Porque eu não sei onde ela tá. Depois que ela conversou lá, eu preciso conversar com ela sobre o filho do rei dos mares. Eu não consegui encontrar ela mais em lugar nenhum pra conversar com ela. Será que ela tá lá no quarto com o meu filho? Deixa eu ver com o irmão dela. Deixa eu ver se eles estão aqui nos quartos. É, ele tá aqui, pelo jeito. Ele falou que ia vir. Ah, pai, falei que eu ia vir. É, pode confiar em mim. Eu sou um bom garoto. É, você é um bom garoto, filho, mas você sabe onde tá a sua irmã? Ah, eu não sei não pra onde minha irmã tá. Olha, faz um tempão já que eu não vejo ela. Desde ontem, quando aquele filho do rei dos mares lá veio aqui. Ah, desde aquele dia, ontem, né? Você não vê ela. Engraçado, eu também, desde ontem, que eu não vejo ela. Não vejo ela em lugar nenhum do reino. Será que isso é um pouco desconfiando dela, cara? Olha, pai, eu não quero falar nada pra você. Porque eu tô começando a, tipo, me envolver mais com ela agora, né? Ser mais irmão dela agora. A gente tá se dando bem agora. Mas, pai, eu acho que ela gostou demais daquele filho do rei dos mares. E parece que ela percebeu que você meio que não... Como que eu posso dizer? Meio que você não quer eles muito por perto, por enquanto, por ela ser uma criança, né? É, tipo assim, não é que eu não quero ela com o rei... Com o filho do rei do mar. Mas, tipo assim, ela é criança. Então, ela tem que ficar aqui no nosso reino, crescer, conhecer ele muito melhor. Pra depois ela pensar em ir lá pro reino dele. É, pai, assim também eu penso. Mas eu acho que a irmã não pensou assim, não. Por quê? Você sabe alguma coisa? Pai, ontem à noite ela disse pra mim que ela ia atrás do filho do rei dos mares. E ela não ia voltar até você aceitar ela com ele. Como assim? Ela fugiu? É, pai. Ela fugiu. Ah, eu não acredito. Eu preciso encontrar ela urgente, então. E aí E aí E aí E aí E aí